Olá, bem-vindos ao Local Times, eu sou a Bárbara e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns looks com vestidos da Sonho das Marias, que é essa marca maravilhosa, já fiz vídeo aqui com peças deles aqui no canal. É a marca que vai lançar também a minha coleção, que logo, logo vai sair, tô muito ansiosa. E as peças deles são impecáveis, modelos bem vintage, bem maravilhosos, o acabamento é maravilhoso, os tecidos, os modelos, as inspirações, então vou mostrar tudo pra vocês. As peças que eu vou mostrar hoje não são as da minha coleção ainda, tá? Eu vou postar mais pra frente o vídeo com as peças da minha coleção, mostrar todos os detalhes, mas as peças de hoje são as peças da coleção da Sonho das Marias mesmo, que é uma coleção inspirada em filmes e séries e tem inspirações muito legais. As peças que eu vou mostrar hoje tem inspiração em Outlander, Game of Thrones e La La Land, que assim, eles sabem mexer com o nosso coraçãozinho, né? Então a gente ama tudo isso e os vestidos são muito lindos, como vocês já podem ver. Então vamos começar com o look com o vestido inspirado em Outlander, que é esse vestido maravilhoso, num tom de verde, que às vezes puxa um pouco pra azul, até assim, mas eu acho que ele é mais verde mesmo. Eu sei que Outlander se passa já depois da era medieval, né? Mas eu acho que ainda pega um pouquinho aí de referências medievais, então eu resolvi ir numa vila medieval que tem aqui perto, que combinou super com o vestido, né? Eu até montei um look inspirado assim, levemente, num medieval, mas ainda é um look super dia-a-dia. Então eu fiz aí umas trancinhas no cabelo, que é bem simples, são só duas trancinhas que eu prendi atrás, coloquei um lencinho também, que eu acho que fica bem legal. Aí o vestido tem esse trançado nas costas, que é o que mais chama atenção nele, né? Que é o que dá esse toque super medieval e maravilhoso. E esse vestido também tem outros detalhes que eu amo, que é essa manguinha bufante, esse decote, assim, esse recorte do decote, eu acho maravilhoso. E a cintura também, esse desenho na cintura fica muito lindo, e também acho que tem uma carinha bem medieval. O comprimento dele eu considero um pouco mais curto que o midi, até então é um comprimento que eu gosto bastante. E eu acho que ficou lindo, assim, essa saia dele super leve, super fluida, esse tecido ajudou muito também, é um crepe levinho, assim. E eu coloquei com essa botinha caramela, que ela já tem um ar mais rústico, assim, então acho que super combina com essa vibe do medieval. Uma meinha bonitinha, né, pra dar um detalhezinho, assim, e que também coloquei com essa bolsa caramelo, que eu acho que ela também, esse tom de caramelo ali tem uma coisa mais rústica, que eu acho que combina, sabe? Eu sei que esse modelo de bolsa veio bem depois, mas acho que esse tom, principalmente de ser mais cru, assim, eu acho que combina. E todos os vestidos também tem uns detalhes que eu preciso mostrar pra vocês, porque só olhando eu tenho, vocês não vão saber, mas na hora de usar faz toda a diferença que é. Bem aqui, assim, ó, tem um detalhezinho pra prender a alcinha do sutiã, que eu acho isso maravilhoso, porque eu super tenho esse problema, a alcinha sempre fica caindo pra cá, principalmente quando tem essas manguinhas, aí a alça cai pra cá, então, assim, é maravilhoso, porque a alcinha fica certinha o dia inteiro, é muito incrível, eu amo esse detalhe. E também tem o detalhe dos bolsos, que tem um botãozinho no bolso, os bolsos são ótimos, tem um tamanho, assim, maravilhoso, cabe de tudo, e ainda tem como fechar e abrir ele, então é muito bom, sério, você consegue fechar o bolso até, então é ótimo que você ainda consegue colocar um monte de coisa e ainda fechar, nada cai do bolso, ninguém consegue enfiar a mão no seu bolso também, é muito melhor assim, e, gente, esses detalhes, ai, fazem muita diferença, sério. Além de todos os mimos que vêm, né, gente, vem o botãozinho, vem num vestidinho de crochê, que é a coisa mais fofa, às vezes ela manda alguns outros mimos também, o biscoitinho, o chazinho, enfim, gente, coisa mais linda, eu amo as marcas que fazem isso. Então, vamos para o segundo look, que é com esse vestido aqui maravilhoso, inspirado na Daenerys de Game of Thrones, então, assim, né, gente, é um vestido poderosíssimo. Então, montei com ele um look super elegante, ele é um midi, assim, mais comprido, mas que também dá pra usar bastante, porque ele é um azul marinho, neutro e tal, e tem esse modelo, assim, bem clássico. Então, coloquei ele com uma boininha, assim, que eu adoro, uma boininha francesa, um coquezinho atrás, que eu acho que fica super legal de boina, eu adoro usar assim também, e uma boina que puxa mais pra um ferrugem, que eu amo misturar com o azul marinho, eu acho que fica lindo. Um cintinho caramelo, ele também tem o cinto dele, que é do mesmo tecido, com uma fivela maravilhosa, mas eu quis colocar o caramelo pra puxar pra esses tons de marrom, assim, que eu gosto, né, então eu coloquei já aqui um ferrugem, né, que já é um avermelhado mais ferrugem, e daí eu coloquei o caramelo na cintura. Com a bolsa caramelo também, que eu acho que traz um pouco dessa coisa mais dia-a-dia, né, que é esse modelo Satcher e tal. E com o Oxford, que é marrom escuro, então mais um tom de marrom aí, e ele tem um saltinho midi, então ele parece quase uma ankle boot, assim, mas ele é mais um Oxford mesmo, e eu acho que fica maravilhoso de midi também, adoro usar esse sapato com midi. E de novo com a meinha delicadinha, assim, que eu acho que fica muito legal, eu tô adorando usar essas meinhas, então, assim, vocês vão me ver usando muito, comprei mais até, e eu adoro essas meinhas bonitinhas, assim, pra usar com o sapato fechado. E não poderia deixar de falar do anel de pavão, que eu achei que combinou super com o tom desse vestido, então eu coloquei esse anel, que é da Good After Night, e coloquei pra combinar, porque, olha só, ficou lindo. E esse vestido, na verdade, faz parte de um conjunto, então ele vem com esse blazer maravilhoso, que é do mesmo tecido, da mesma cor, ele tem, assim, esse modelo mais curtinho, que fica perfeito com o vestido, ele é bem retinho, assim, bem sequinho, maravilhoso, tem um pouquinho de ombreira, manguinha um pouquinho bufante, assim, que fica muito elegante. Por dentro tem a estampa de dragõezinhos, que é a coisa mais linda, porque é inspirada em Game of Thrones, né? E, além disso, é um blazer que dá pra usar muito com outras roupas também, então, assim, é maravilhoso, porque você já compra, vem os dois, que você pode usar junto, que ele já veste super bem com o vestido, ou outros vestidos também, e com outras roupas, com calça, enfim, gente, ele é muito lindo esse blazer. E o terceiro e último look é com um vestido inspirado em La La Land, que é dessa cor Ultra Violet, que foi a cor do ano, do ano passado, se eu não me engano, e esse tom é muito incrível, todo mundo que olha fala, meu Deus, que cor linda! Então, eu quis montar um look aí já bem caracterizado dos anos 60, porque tem essa coisa das cores também, então, eu quis brincar com isso, de misturar cores bem coloridas, e alguns elementos também dos anos 60, como os acessórios, né? E, assim, os anos 60 tem muito forte a coisa do mini saia, mini vestido, esse não é um vestido curto, né? Mas ele já tem essa silhueta que é mais retinha, que também tem bastante dos anos 60. Então, a gente pode dizer, talvez, que seja mais do começo dos anos 60, porque as coisas mais curtas vieram um pouco depois, assim, né? Então, eu fiz aí o cabelinho, né, com o Beehive, se eu não me engano, que chama, que é essa parte mais altinha, assim, coloquei essa tiara, que tem uma mistura de roxo com verde, que eu achei que ia ficar incrível com esse vestido, e, realmente, ela dá essa super ideia dos anos 60. A maquiagem também bem característica dos anos 60, que tem esse cut crease, assim, né, mas eu fiz só em verde. Eu já fiz uma maquiagem bem parecida aqui no canal, se vocês quiserem ver, tá aqui, só com as cores diferentes. Mas aí, o legal é que ela tem as cores e também tem o cut crease dos anos 60. Tem os cílios de baixo, que eu também desenhei, também tem nesse vídeo, eu mostrei lá como eu faço. O brinco em acrílico, que ele tem um brilho, assim, meio holográfico, que brilha meio verde também, então eu achei que ia ficar bem legal. E aí, coloquei com o sapatinho boneca, né, que ele é mais neutro, é marronzinho, assim, tem um saltinho midi, que ele não chama tanta atenção, né, não é colorido, mas eu achei que combinou também bastante com o look, que é bem, assim, delicadinho e fun. E como se não bastasse, montei também um look mais básico com ele, sem estar caracterizado, né, então eu montei um look bem La La Land mesmo, linda, plena, sabe, eu amo esse filme, você também ama La La Land? Comenta aqui embaixo. E daí é isso, gente, fui brilhar por aí, pela cidade. Então, foram esses os três looks com vestidos da Sonho das Marias, espero que eu tenha inspirado aí vocês um pouquinho, porque muitas vezes a gente acha que, ai, montar um look de vestido é só colocar o vestido e um sapato e pronto, né, mas tem vários detalhes, várias coisas que dá pra gente mudar completamente o look. Então, o link da Sonho das Marias tá aqui na descrição, o Instagram deles também e o link das peças também. Como a Slow Fashion pode acontecer de algum tamanho, de alguma peça, já tá esgotado, mas é porque o número de peças é realmente bem limitado, mas tá tendo sempre lançamento, tem ainda muito vestido maravilhoso pra lançar e que já foi lançado, e tem a minha coleção ainda que vai lançar, que logo, logo vocês vão ver que eu tô muito animada. E tô esperando o comentário de vocês aqui, me contem qual look, qual estilo vocês mais gostam, se é mais anos 60, mais medieval, mais anos 50, assim, então tô esperando o comentário de vocês. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Tchau!